Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer O Que? E hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa de um bolo de limão com mousse de limão por dentro, que é assim, super molhadinho, geladinho, é uma delícia. Você vai ver, é super fácil de fazer e fica muito gostoso. Bom, vou começar essa receita pela massa do bolo. Então, a primeira coisa, já deixa o forno pré-aquecido a 180 graus, que a gente vai assar a massa. E essa massa é muito fácil. Não vai na batedeira, é só misturar na mão e tá super pronto. Vou começar aqui colocando 3 ovos dentro da minha vasilha, junto com 1 xícara e meia de açúcar. E aí eu vou dar uma misturadinha. Agora eu vou colocar 3 quartos de xícara de óleo, junto com 1 xícara de suco de limão espremido. E meia xícara de leite. Aí é só dar uma boa misturada. Por último, eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, dá uma misturadinha e aí a gente já vai transferir pra forma. Eu vou usar aqui uma forma retangular de 23 x 33 centímetros e eu vou untar só com um pouquinho de óleo. Como a gente não vai desenformar esse bolo, não precisa untar muito, assim, não precisa passar farinha nem nada. E aí eu vou transferir a massa e aí depois levar isso pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus até ficar bem douradinho. Vai levar mais ou menos uns 35 minutos, mas fica de olho, faz o testezinho do palito, quando ele sair limpinho é porque tá pronto. Agora que o meu bolo já saiu do forno, já tá frio, a gente vai partir pra nossa cobertura, nossa, na verdade, o recheio desse bolo que vai deixar ele bem molhadinho, que é como se fosse um mousse de limão, mas ao invés da gente usar o creme de leite, a gente vai usar o leite. Então eu vou só misturar isso com o fouet, uma lata de leite condensado junto com meia xícara de suco de limão e uma xícara de leite. Aí é só misturar e a gente vai fazer furos bem largos no bolo todo pra poder entrar essa calda gostosa, maravilhosa. E pra fazer esses furos eu vou usar um funil, porque foi o que eu encontrei aqui em casa, mas você pode usar uma faca ou qualquer coisa redonda que seja grande, você pode usar um palito grosso, o que você preferir pra furar o bolo todo. O bolo foi pra geladeira, mas enquanto isso a gente vai fazer a cobertura desse bolo, que é uma mousse de limão, daquelas mousses bem brasileiras, só que eu vou reduzir a receita pela metade, porque a gente não precisa de tanto. Então eu vou colocar dentro de uma vasilhinha meia lata de leite condensado, junto com um quarto de xícara de suco de limão espremido na hora, e aí vou misturar isso com 200 gramas de creme de leite. Aí é só misturar bem, colocar por cima do bolo e aí levar pra gelar. E aí depois, na hora de servir, aí é só você colocar umas raspinhas de limão, decorar como você quiser, e tá pronto o nosso bolo delicioso. Esse bolo fica tão molhadinho, tão úmido, é assim ó, maravilhoso. Aquela receitinha, você tem que anotar, porque é demais, muito bom. Quando você fizer essa receita, posta sua foto lá no Instagram com a hashtag Vai Comer O Que, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo, e se você é novo, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!